Aqui no coração da Paulista, em frente ao MASP, tem um pedaço de mata atlântica nativa. Dá para acreditar? É uma joia, um tesouro no meio da Paulista. O Parque Trianon. E agora eu te convido a dar um passeio por ele comigo. E não esquece de dar aquele curtir aqui embaixo. Se inscrever aqui no meu canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E segue meu Insta, nofigueiredo1, onde posto fotos e vídeos que não aparecem aqui. O Parque Trianon, por incrível que pareça, ainda conserva boa parte de vegetação original. Divididas em duas quadras de verde e sombras. Num total de mais de 48 mil metros quadrados. E aqui dentro, o som do intenso trânsito da avenida é abafado pela massa verde. Há um intenso e delicioso cheiro de mato no ar. É impressionante sentir como a temperatura diminui sensivelmente aqui dentro. É um verdadeiro oásis nos dias quentes. Aqui dá para ver bem que tem várias palmeiras. Aquela palmeira Ciafórcia é uma palmeira que, se eu não me engano, é da Austrália. E ela está povoando demais aqui, esse parque. Então está uma polêmica, tem gente que quer tirar ela daqui porque diz que ela toma o espaço das plantas nativas. E aqui, como é uma joiazinha, é uma área que sobreviveu da Mata Atlântica, aqui no meio da Paulista, né? Quase uma coisa impossível que aconteceu, mas ainda está aqui de pé, né? Então, querem manter isso, eu acho interessante. Eu confesso que eu não sei exatamente as implicações botânicas de um lado ou de outro. Mas eu acho que o que a gente puder preservar de verde é sempre bom. É incrível como essa joia, esse oásis aqui no meio da Paulista consegue transportar a gente para um outro tempo e espaço. Aqui parece que as horas passam mais devagar, não tem aquela agitação, aquela bagunça, aquela balbúrgia da Paulista. Aqui é tudo mais tranquilo, mais calmo, o ar é mais puro, a luz é mais filtrada. Se você estiver passeando por aqui, pela Avenida Paulista, eu te convido a entrar e vir conferir com seus próprios olhos, que aqui é ainda mais bonito ao vivo. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem uma playlist sobre parques e praças de São Paulo e um outro vídeo selecionado exclusivamente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!